Eles cruzam-se sempre, quando vão e quando vão. No entanto, o mais novo teve tempo para escapar e esconder-se dentro da caixa do relógio. No meu país, os teus estão presentes em tudo, porque nos ensinam a estar contentes com a vida que temos. Eu flutuava quando juntos saímos da escola na seguida. Eu estava furioso. Quem é você? O que é eu, meu precioso? Tinha a cabeceira cheia de almofadas e era um dos meus sítios preferidos em todo o mundo. Então, comecei a ler. Há leituras que ficam dentro de nós toda a vida. Abrem-nos a mente à descoberta. Ao saber, à criação. Acentuam momentos de crescimento. Transformam-nos em seres maiores, amplos. Provocam questões que atropelam novas questões até se obter uma resposta. E, em muitos casos, puxam novas leituras até saciar os mais insatisfeitos. Há leituras que sustentam as ciências, as tecnologias, as artes. Há leituras que desenham lágrimas, outras sorrisos. Há leituras em voz alta e em silêncios. Aqui, as personagens ganham vida. Aqui produz-se mais informação. Aqui é tudo real. Aqui vive um programa inovador que, a par do plano curricular, promove literacias, dá informação, dos média, digital e forma leitores mais atentos à cidadania. Somos um organismo vivo, feito de pessoas, feito de emoção. Onde cada localidade, cada biblioteca, cada professor bibliotecário, sente o apoio de uma ampla rede nacional, que a cada dia transforma conhecimento em ação. Temos 20 anos. Somos mais de 2.450. Vivemos em muitos lugares e continuamos a multiplicar-nos. Ou seja, estamos em todos os concelhos de todos os distritos do país. Portas abertas a crianças, jovens e menos jovens. Todos, sem exceção. Porque cada um de nós tem história de vida. Tem uma história favorita. Tem uma história que sonha viver. Rede Bibliotecas Escolares Uma História com o Futuro